Bem-vindo, você de escorpião aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, que volte sempre, espero que goste de nossas previsões. Estamos aqui em outubro de 2019, vamos saber do amor aí, muitas energias positivas para você, vamos saber do amor como será a primeira quinzena de outubro. Você de escorpião, vamos lá, muita energia positiva, primeira semana, segunda semana, saiu aqui a carta da torre e a carta da mulher, e a gente está falando na área do amor. Aqui principalmente escorpião no amor, a carta da torre nessa primeira semana de outubro, ela fala em relação aos solteiros, você de escorpião solteiro, é um momento aí que você, a carta da torre é a fala de reclusão, você sentindo-se um pouco cansado, desanimado, mas não deixe de lutar, viu? É bom assim nessa fase também aí, é uma fase de aprendizado para você, dizendo assim que você vai aprender a gostar mais, a se gostar mais, para depois, aí sim, quando a gente se gosta, está preparado para amar o próximo também, ok? Então é a fase de aprendizado no amor para você, escorpião solteiro. Aqui na segunda semana aqui, saiu a carta da mulher, a carta da mulher no amor, escorpião. Favorece as mulheres o signo de escorpião, viu? O momento é que vocês estão com muita, aquele radiando energia, né? Aquele espírito de liberdade, sentindo-se livre aí, né? As solteiras, então também estão muito sedutoras, viu? Podendo atrair mais de uma pessoa aí nessa segunda semana de outubro aí, você mulher de escorpião. Trabalho. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta da foice e a carta do jardim. Primeira semana aí, escorpião, trabalho, a carta da foice, ela diz assim, você representa, aí você cola e você planta. Então, com certeza, se você vem se preparando há muito tempo aí, você escorpião desempregada há muito tempo, estudando, se preparando, você com certeza aqui nessa primeira semana terá sucesso numa seleção de trabalho aí, viu? Então, aparecendo a oportunidade para você aí na área que vocês gostem de atuar. Aqui a carta do jardim aparece para você na segunda semana aí no trabalho, escorpião. A carta é um período aí, você, escorpião, está trabalhando, num momento de muita paz, né? Muita luz, né? E também nesse momento assim, você está produzindo muito. Você está onde você está aí, você está fazendo o que você gosta, o que você ama. Quando a gente está nesse sentido, a gente, com certeza, a gente desenvolve mais, produz mais. Podendo até aparecer aí uma promoção, ganhos extra para vocês, entrando dinheiro aí nessa segunda semana de outubro. Ok, escorpião, saúde, energia positiva, primeira semana, segunda semana, carta das estrelas e a carta aqui dos pássaros. Primeira semana, escorpião na saúde, carta das estrelas, carta que traz sorte, luz, proteção divina. É um momento assim, de muito equilíbrio na vida de vocês, espiritualmente, né? Também nas estrelas, mentalmente, fisicamente, né? Então, excelente semana para você aí, viu? Tanto que na segunda semana, também você vive um momento assim, de muitas alegrias, rodeada de pessoas amigas, que é a carta aqui dos pássaros, diz isso. Você está com as semanas muito comunicativas, então, momentos de alegria, rodeada de pessoas que você ama. Então, o amor, o lado espiritual seu, tanto na primeira como na segunda, está muito aflorado. Muitas energias positivas. Aproveite sempre esse momento também, que você está bem de saúde, ó, para manter ela sempre. Então, sempre aí é bom buscar alternativas, sempre que você manter a sua saúde, viu? Está forte, está firme, espiritualmente também. Então, meditação, exercício, dieta, viu? Vamos saber do amor aí, então. Energia positiva para vocês, muita sorte. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui do chicote e a carta aqui para vocês, a carta do jardim. Terceira semana, escorpião, para você no amor, saiu a carta do chicote. Então, você em casal aí, a carta do chicote é uma carta de elemento fogo. Então, cuidado com o estresse, mal entendido, cuidado com o que você diz no seu relacionamento aí, viu? Então, respira fundo, né? E outra coisa, seu lado espiritual vai estar ativo aqui. Então, ele vai indicar para você qual é a melhor saída para você nesse momento aí de cansaço, de estresse, viu? Está aí para você aqui, saiu a carta do jardim na quarta semana aí de outubro. A carta do jardim, ela fala sempre assim, você está num momento de muita paz, né? O lado espiritual muito ativo aí. Então, você vem num momento de alegria, você de escorpião em casal aí. Um momento de muita alegria e de crescimento também, de muito amor aí, viu? Trabalho e finanças, vamos lá. Muita energia positiva para vocês. Terceira, quarta semana. A carta da cobra e a carta da raposa. Duas cartas de alerta para você escorpião no trabalho, viu? Aqui nessa terceira semana aqui, a carta da cobra diz assim, cuidado com as pessoas próximas do seu trabalho tentando roubar a energia de você, viu? Então, é o seguinte, uma carta de alerta. E também aqui, ó, a quarta semana ainda fala nesse assunto, né? Uma carta de alerta, a carta da raposa também. Então, pessoas próximas aí no seu trabalho tentando afetar o seu lado espiritual. Mas no sentido, aqui na quarta semana, você vai estar já com muita força, né? Então, muita força espiritual também, que você vai tirar isso de letra, viu? Então, são duas cartas de alerta. Terceira e quarta semana aí para vocês, viu? Saúde. Saúde. Imagina positiva. Terceira e quarta semana. Olha a carta aqui do lírio, dos lírios e a carta do livro. Saúde, né? Terceira semana aí para vocês de outubro, a carta do lírio, ela fala que você vive num momento assim, de um espaço de proteção divina. Se você está num momento muito equilibrado mentalmente e fisicamente. É uma excelente saúde para você aqui, né? Nessa terceira semana de outubro, ok? A carta do livro aqui na quarta semana, ela fala sempre assim, né? Você está num momento de muita disposição. Então, esse é o momento também para saber também de você buscar alternativas. Você aprender a se cuidar mais. Com força também, com muita energia, com saúde. A gente também tem que manter isso, né? Sempre aí você aprender aí, talvez a lidar mais com o seu corpo e busca de dietas, meditação e também de exercício. Principalmente aí para você ao ar livre, ok? Espero que tenha gostado aí. Deixe sua joinha, as suas previsões. Se é novo no canal, se inscreva. Ative o sininho. Assim o YouTube vai notificar você toda vez que ver assunto relacionado ao seu signo aqui, ok? Escorpião, muito obrigado.